Bom dia a todos. O otimismo sobre a situação da Grécia está agora a trazer alguma instabilidade ao mercado cambial, visto que existe divergência sobre a política monetária que poderá vir a ser aplicada. O foco está novamente na possibilidade de um aumento de taxas por parte do FED já em setembro. Pode ser suportado pelos bons dados económicos a que temos assistido. Contudo, o problema da Grécia pode não estar terminado, visto que o Sirisa não quer políticas demasiado duras e que dificultem ainda mais as condições atuais de vida dos gregos, pelo que podemos assistir a um chumbo das negociações no Parlamento grego. Se tal acontecer, a aprovação que terá de ser feita pelo Bundestag pode estar em risco. Pode haver novamente um impasse. Para hoje, na zona euro teremos o IFO na Alemanha, nos Estados Unidos teremos a terceira estimativa do primeiro trimestre para o PIB. A IranFX, agil bons negócios e boa semana!